Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Você é linda demais É perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Não ri jamais Princesa linda demais O Pai Não ri jamais Não ri jamais Seu finalize Não ri jamais Ou em Pai Ou em Pai Não ri jamais Ou em Pai Ou em Pai Obrigado.